Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e vamos passar no Super Cine na Rede Globo. Para se divertir, ligue. Esse é um filme de comédia dramática. É um filme de 2012 que foi lançado nos Estados Unidos dia 31 de agosto de 2012. É um filme que teve uma crítica de 55% no site de crítica a Rota Matóis. O filme contou com um orçamento de 1 milhão e 300 mil. O filme recadou 1 milhão e 251 mil e 759 mil. Como Kate precisa de dinheiro e Laura tem um apoio moral, a aproximação das duas é inevitável, apesar de terem sido inimigas na faculdade. Com o tempo, Laura descobre que Kate trabalha com telexexo. Kate trabalha com telexexo, interessada no negócio. Laura se propõe sociedade. Para se divertir, ligue. Esse é um filme de comédia dramática que passa um Super Cine na Rede Globo. Se você gostou, curte e se inscreva no canal. E até a próxima. PPFan? Faz filme, sério. Tchau. E aí, meu irmão. Oi, meu irmão. Cadê o controle da televisão? Estou procurando. Não estou achando. Controle pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. Não, porque a perita é atingir no sofá. Está assistindo. Controlando. A televisão. Controle a televisão. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Hum. Eu quero controlar. Não sei. Onde está a televisão. Irmão. Tem certeza? Que você... Não pegou o meu controle? Pegou o controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle? Por quê? Por quê? Você me atrapalhou assistir um filme. Ah. Na semana passada? Está por isso, então. Está por isso, então. Oh. Você devolve o controle, viu? sulphia. Não pegou o controle. Senhor. É fresco. Tiño.